Eu tô assistindo meu papazinho porque eu tô de quarentena, né, papai? Quarentena, papai? Aú, não reclama não, meu filho. Não reclama não. Papai também não tá fazendo passear não, meu filho. Papai não tá fazendo passear. Não tem passeio, não tem passeio. Nós estamos de quarentena, meu filho. Você quer que o papai passa mal? Não quer que o papai fique dodói, porque eu sou eu que comprei ação pra você. Não chora não, meu lobinho. Eu tenho que passear dentro de casa mesmo, é o que tem. Não chora, meu lobinho, não chora não. Parentena, lobinho. E aí, você quer falar o quê? Palavinhas? Não reclama não, meu neguinho. Ô, dozinha, quer passear, meu lobinho? Ô, dozinha, deixa eu lhe dar você, lobinho. Nã, 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 que a cuca vai pegar. Mamãe, foi na feira, papai foi trabalhar. Mentira, mamãe foi na feira, papai foi trabalhar. Primeiro, você não tem mãe. Segundo, que eu tô de quarentena. Vai ficar dentro de casa mesmo, meu lobinho, tá? Tadinho, tá chorando, porque tá de quarentena, meu lobinho. Odozinha. Só lenhão, tá bom? Tá, meu filho? Você vai passar logo. Você tem seu papai pra te proteger, tá? Tadinho.